salve salve loquedo aqui é o wk play hoje vou trazer mais um x1 incrível do sf luiz xl versus jrg trem batida incrível só que finalzinho tive que cortar porque o jrg trem caiu fora eu cortei eu trouxe o vídeo porque eu tava top o começo tava bem disputado aí o finalzinho vou cortar eu vou assistir um outro x1 não sei se eu tenho outro aqui gravado mas se eu conseguir outro eu vou trazer um completo deles aí é nóis valeu que tenham deixando o likezinho nos vídeos vai começar mais um x1 insano doidão só bora eu vou fechar esse papo desses malucos aí vou deixar o likezinho vou até lá o luiz que eu acho que o luiz vai ganhar primeiro já estou falando da minha leitura ó 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 Caraca, já perdi Agora está lá o jardim Lua E aí tem que sentar o dedo Acontece, é uma fase Agora acertou Das costelas Cravou a bola Deixa eu ver Partiu Jorginho, Jorginho vai pra rebelião Vai com sangue nos olhos Nossa, saiu o gelo Vou morrer pro gás aí Eita, mais um Já era Coração, pulmão, rim e costela SF Luiz Conta o JRG TREM Insanamente insano Olha aquele tirinho só pra dar uma marcado Meu, coitado Tirou pra esquerda Me deu uma limpeita em mesa Porra, meu nome O oponente tá só de água Vai morrer Vai perder os pulmões E o show Foi que nem um Leão botou de mim Recuou Tá recuando o menino Puxou que nem leão Puxou Quase levou aquele famoso peito O O Tiroteio Não saiu o gelo Não saiu o gelo Pegou uns condenados Acho que Acho que eu vou jogar Só com o menino Acho que já veio No menino Não saiu Não saiu o gelo Não saiu o gelo Puxou Tá Não Não saiu o gelo Entra Caralho, a gente ta levando... Ta levando Luiza uma garinha Salve filha Salve filha Pior que eu nem tinha pensado nisso, mas tu deu a ideia né Lore que eu acho Valeu galera Obrigado outro mordado Aproveita aqui Mandou emois pro Jorginho Fica que nem o Leão, foi atrás esquerda Puxou que nem o Leão, botou o gelinho Volpou pra trás, foi pra cabeça Luís se agachou, cagou um pouquinho na pista Na rua, voltou, pegou duas rei Meu Deus do céu Tá vendo aqui, olha o Leão Puxou que nem o Leão, botou o gelinho Fala. 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 Partiu a luz agora. Vai ser quem ganhou a tela. Fala. Se bugou quase. Fala. Eta! Deu um capinha... Ih... Tá lá tenho. Opa! Tá capinha a doida. Ah, eu continuo telando... Vai ser assim. Hum, já vendendo que eu ia pegar aí, ferrou. Opa, levou, já tá nas costas. Já era, se o Luiz leva essa, peito também mata. Eita doida. Eita. Sumiu. Eita doida. 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 Eita doida.